Como que você pode fazer o processo pra estar ativando a proteção contra toque acidental aqui no seu Galaxy A14, vamos lá Primeiramente você vem, acessa suas configurações Acessando elas você vai descer um pouco, vai vir aqui na opção que fala sobre visual E vai descer, certo? Até o final Você vai procurar pela opção que fala sobre proteção contra toque acidental Pra ter seu telefone contra toques acidentais quando ele estiver em um local escuro Como no bolso ou uma calça, você ativa essa função e que vai acontecer Quando você estiver em um ambiente escuro, por exemplo, se você colocar a sua mão aqui Certo? Você vai ficar em um ambiente escuro Aí se você tocar na tela, tem a chance do leitor não funcionar Porque ele vai entender que o seu celular esteja no seu bolso Ou em um ambiente escuro e foi só um toque acidental Então essa função é bem interessante porque muitas vezes a gente está com o celular no bolso A gente está andando, o bolso pode ser grande Então o celular vai mexendo ali, pode bloquear, pode estar ligando pra alguém Então essa função ativada ajuda bastante nisso Tá bom? Então dessa forma você faz esse processo, eu vou deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like pra estar dando aquela força pra gente aqui do canal Até o próximo vídeo do nosso Galaxy A14, valeu e tchau!